Aqui seu pagamento. Valeu! Ah, é, já sabemos, isso não é útil pra nada. Pode ir pra lixeira com todas as minhas outras invenções inúteis. Ah, que dia mais chato! E eu... Sei que não muda digital, mas não me sinto tão igual. Vejo rapaz que um dia fui, mas quem me viu que conclui. Vê com descrença que virei um digital fora da lei. Sempre roubando o acabado, temendo ser apagado. Mas a sinfonia dos alarmes me lembrou aqui de antigos charmes. E o garoto tinha um sonho bom Me tornar um astro rei da canção Cantei a musiquinha cheio de emoção Cansei dos produtores dizendo não Pro crime eu entrei, tantos eu roubei A vida com a razão eu não rimei É hora de pedir desculpa Pra isso acho melhor cantar Devolve o carro que roubou Eu vou pagar com rock and roll Você roubou meu trampolim Que tal uns amateado assim? Não tem vergonha de roubá? De fato não importa porque eu sei cantar Você nem canta bem Como é? Não pode ser tão ruim Mas a culpa é toda de vocês O que é? Achei que tinha ouvido alguma coisa, mas não Boa tarde, você já ouviu falar do nosso produto que estamos divulgando aqui no shopping? Sim, é um produto especial Ali, uma coisa vai acontecer Boa tarde, eu vim falar da nossa oferta especial de hoje Duas garrafas de detergente Que é o preço disso Não é em mim, é em mim Vocês viram aquilo? Não, não Não, relaxe, eu gravei no celular Tá aqui, ó Cara, tava com a câmera frontal Mas dá pra saber que foi muito engraçado pela minha risada, não dá? O que a gente vai fazer? Vamos pra casa, olhar pro relógio até esse dia horroroso acabar Por que o tempo só passa devagar no tédio? Fantasmão, dirigindo Fantasmão, dirigindo Bom dia Bom dia